Boa tarde galera, estamos aqui saindo agora do hotel Beatscape, onde nós ficamos hospedados. A gente vai mostrar pra vocês um pouco do hotel, caso vocês queiram conhecer. E a gente já vai começar falando sobre uma coisa boa do hotel. Onde que o hotel fica, Dani? Gente, aqui na beira da estrada. Ou seja, facílimo ter um ponto de ônibus aqui. É, olha só, vamos virar, vamos virar. Vira, vira, vira. Um ponto de ônibus aqui, que não demora 5 minutos pra passar. Gente, a gente descobriu que é bobagem você pegar táxi pra se locomover. na Zona Hoteleira de Cancun. Você paga 24 pesos. Nada, nada. 12 pesos a passagem pra andar toda aqui essa península da Zona Hoteleira. E ele é super bem localizado, né amor? Porque todo verbo não dá 5 minutos daqui pra lá. O Cocobongo fica a menos de 5 minutos. O Plé Tortugas pra Imprejada e Mulheres, 5 minutos pra lá. Então o hotel tá bem localizado. Agora a gente vai mostrar lá dentro. Então galera, aqui é o estacionamento e ali na frente é o lobby. Vamos lá, vamos mostrar. Gente, então, aqui já é entrada, né? Let's go. É o lobby. É o lobby. É o lobby, que lindo. Tem uma aguinha ali espirando ali. E ali você pode contratar passeio já, lembrando que é best day, né amor? Best day. Essa best day eu vi que ela é super bem indicada no TripAdvisor. Então pessoal, passando aqui pelo lobby, a gente vai chegar aqui nessa, tipo uma área de estar, né amor? Ai, que gostoso aqui, ó. Tem um loungezinho. Sim, que você pode sentar. Tem dois loungezinhos, né? Tem uma televisão. Uma direita à esquerda e uma mesa de ciluca. Ali. E ali pra frente está a piscina. Vamos lá. Então, seguindo aqui em frente, você vai ter aqui esse lobby, né amor? Lobby não, é... É, tem um loungezinho. Isso. Com umas, enfim, sofazinhos, umas alfadas pra você deitar. Muito fofinho. A gente ficou ali, né amor? De noite, de dia desse, né? A gente ficou aqui, ficamos gravando vídeo do canal também aqui. Isso também. É, eu acho que eu já vi as minhas escolas, né? Sim. Aqui está o restaurante, o café da manhã. Vale muito a pena. É 15 dólares por pessoa, mas é buffet liberadíssimo todo. Vamos mostrar a piscina? Então, pessoal, antes de mostrar a piscina, deixa eu mostrar aqui também que tem uma academia bem grande. Isso eu não queria mostrar lá dentro mais, mas como eu já devolvi a chave, eu não posso entrar na academia. Olha só, os aparelhos super novos, a academia é vazia, né? Porque ninguém vem pra cá pra manhar, né? É bem seguro, porque aqui ó, você só entra se você tiver o cartão do seu quarto. Por isso que eu não posso mostrar lá em detalhes, mas, enfim, né? Quem é que veio pra Cancô pra malhar, né? Então, ali atrás, piscina. E, pro outro lado, o que que tem, Dani? Praia, gente. Essa praia é linda. Vamos andar até ali pra mostrar? Pode. Vamos lá. Galera, tá ventando muito, mas ali é a praia. Essa praia é linda, com a areia muito branquinha. E água muito transparente. Mas tá ventando pra caramba agora, uma ventaria. Apenas lá no teu restaurante, você pode sentar ali, né? Com bons drinks. E ali tem, né, aquelas barracas que estão incluídas aí na diária. É só você sentar lá e passar o dia. Então, pessoal, esse foi o Beatscape Hotel. O que que tu achou do hotel, Dani? Fala aí. Gente, eu gostei muito do hotel. Enfim, espero aí que vocês tenham gostado. Deixa eu fazer aqui um comentário sobre o hotel. Uma coisa que eu senti falta é que não tem uma geladeirinha no quarto, né? Ah, é verdade. E isso já é feito estrategicamente pra você fazer o que? Consumir dentro do hotel. Porque é ali, né, Dani? É. Olha lá. Ali, ó, tem uma lojinha. É um shoppingzinho ali, ó. Então, ali vende água, cerveja. É. Então, assim, isso eu realmente achei ruim. O hotel não inclui nem água e nem café. É. Mas, assim, as vantagens eu acho que são muitas, né, Dani? Tem a localização. A localização, pra mim, foi o ponto alto. E essa coisa de a piscina e a praia. A piscina e a praia. Uma coisa do lado da outra. Eu achei o preço bem bom, foi 500 e poucos reais a diária. Não é tão barato. Mas, cara, pra ter isso aqui, eu acho que hotel em Cancun não é bem o hotel que você tem que economizar. Porque, diferente de praia, né, amor? Que você fica... É, praia que você pega, né? Toda hora, condução. Você sai. Pra ir pros lugares, né? Cancun você curte praia. Então, é bacana você ter um hotel na beira da praia. Galera, esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquela curtida pra gente. Assina o canal, faz mais o que, Dani? Deixa um comentário. Segue a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, isso tudo aí. E essa parada toda, gente. Um beijão pra vocês. A gente vai se vendo pelos vlogs. E, como sempre, Daniele, um, dois, três e partiu!